É na região da Grande Florianópolis que está uma das maiores belezas de Santa Catarina. Garopaba é reconhecida internacionalmente como a capital do surf e oferece opções de mergulho, pesca e vários esportes aquáticos. A cidade tem belas praias de águas cristalinas e areias brancas, com dunas e lagoas. No verão, a população temporária chega a 140 mil pessoas. A língua local é o Guarani e é daí que vem o significado do nome da cidade Garopaba. Garopaba significa lugar de canoas. Os moradores mantêm as características dos tempos da colonização. Tanto que a pesca artesanal, principalmente da tainha e da anchova, é a principal atividade econômica, junto com o turismo. Todos os anos, esse mar encantador recebe a visita das baleias franca, sempre no período de julho a novembro. Outras atrações importantes são a Gruta Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja Matriz de São Joaquim, que foram construídas há mais de 150 anos no estilo açoriano, sobre uma rocha. No município, ainda são encontradas cachoeiras, tirolesa, piscinas naturais e trilhas. Quero continuar trabalhando por você. Peço o seu voto. Deputado estadual, vote Marcos Vieira. Vote 45699. Garopaba, orgulhosamente catarinense. Garoppoba, orgulhosamente catarinense. Tchau, tchau.